Vamos lá aqui, quilômetro de dez aqui, estamos com um passo de seis e cinquenta, tá bom? Quase que eu vou parar! Meu time! Vamos lá, manter o ritmo que a gente chega lá. O chão caiu ali atrás. Foi o quê? Foi o gel! Ó, perdeu! É, eu já vi uns dois aqui.